Salve galera, beleza? Mais um videozão Tamo aqui do XJ6 daquele jeito Vamos fazer um videozinho aqui, mano, causando o XJ6 daquele jeito, mano Antes de começar o video aqui, eu vou dar um aviso pra vocês Mano, meu celular quebrou, beleza? Quebrou o que, véi? Quebrou a entrada do carregador, mano Só tá carregando só com o carregador universal, mano E eu não tenho carregador universal Por isso que o canal aí tem uma paradinha aí, beleza? Mas tô postando esse video aqui pra vocês Agora não sei como tá passando mais video de novo Se é amanhã, quinta-feira ou sexta, mano Que eu vou consertar o celular só domingo, véi Vai ficar um pouquinho puxado aí, tá ligado? Então deixa o seu likezão, se inscreva no canal Fica com o video E olha o ronclo de XJ6 daquele jeito Derrubando a rua no corte ligido Vamos deixar aqui que eu não corto, ó Pra quem não conhece esse jogo, mano Esse jogo é novo de moto brasileira, tá ligado? É o Duas Rodas Liz do Brasil O Lincoln do Embaixareiro Sem conta na descrição do vídeo, beleza? E tem também a favela, mano Vamos aqui subir aqui no posto E depois vou botar mais na favela pra vocês verem, ó Olha o preço da gasolina Gasolina 3 Agora vocês viram a placa aí, mano Olha o postozinho aí desse jeitão Vamos dar um corte de giro no posto Derrubei o posto, mano No corte de giro desse XJ6, mano Vamos tentar dar um grau aqui, mano Tem também, mano As câmeras pra você mudar aqui, ó Tem essa outra câmera aqui, véi Que é top também, mano Olha o painel XJ6, daquele jeito O velocímetro aqui na moto, mano Não funciona, tá ligado? Só funciona lá em cima, no vermelho lá Mano, desculpa o suado de sair no meio do lugar, véi Porque eu tô sem o microfone aqui, tá ligado? E se eu botar esse microfone aqui Não ia dar pra você ouvir o ronco da moto, tá ligado? Então se o suado de derrubar, mano Me desculpa aí, tá ligado? Olha, mano, a favela lá, véi Vou botar aqui a câmera pra vocês verem Olha aí, mano, a favela Vamos lá subir a favela Num corte de giro, né? Nossa, olha a batida que eu dei Morri, véi Soltei a embreagem, mano Num corte de giro Acabei batendo no muro aqui, ó Vamos subir aqui com essa câmera E aqui, mano Na favela tem um posto Tem outro posto, véi Vamos descer aqui nessa ruazinha apertada, ó Coloquei aqui o microfone Fica melhor pra vocês ouvirem aqui Estamos aí no favelão Daquele jeito Então, mano, vou finalizar esse vídeo por aqui, beleza? Deixa seu likezão aí, mano Se inscreva no canal Falou, valeu Fui Tchau 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 Tchau